Sejam muito bem-vindos ao Agora é Tarde! Boa, Rabujão e os nerds, senhoras e senhores! E também temos Marcelo Messi! Agora me aplaude porque ele tem uma Ferrari, não é 2002, a zero quilômetro ele fica mentindo pra vocês! Mentira! Obrigado pelos aplausos! Ok, bom, você que é sequestrador já sabe onde me encontrar, né? Na saída da Bandeirantes, obrigado Marcelo Messi! Ele tem tanto mau gosto que é amarela, não é nem aquela vermelha típica! Ai meu Deus do céu! Hoje a gente tem um programa sensacional, tá bom? Você que tava assistindo filme, fica com a gente agora e vamos às notícias, preparado Marcelo? Eu? Mais ou menos! Mais ou menos, preparado Abujamra? Minha provoste! Então vamos embora, vamos começar! As notícias, o cantor Supla disse que ser filho de político, ele falou, não impede ele de falar como cidadão e criticar a política, disse o Supla! Exatamente! O que impede o Supla de falar como cidadão é uma coisinha chamada doença mental, é um pouquinho diferente! Que é uma coisinha que ele carrega! Tá vendo só Marta, quando as pessoas relaxam e gozam, dá essas merdas aí, viu? É! Mas realmente, olha aqui, eu defendo que o Supla fale mesmo tudo o que ele quiser, porque se ele cantando não destruiu a carreira dos pais, falando que não vai ser! Então tá certo! Acho que ele merece uma salva de palmas! Pelos pais que ele tem, eu admiro ele ter uma carreira! Eu acho que ele tem! Vamos a mais notícias, gente! Uma notícia sensacional que aconteceu hoje, parece que a Prefeitura de São Paulo conseguiu se superar de uma vez por todas no combate ao craque! O que eles fizeram é o seguinte, Marcelo... Agora na época da Copa a gente só fala em craque! Presta atenção! Mas parece que esse craque aqui é um pouquinho mais poderoso! Ah é? Essa foi muito boa, Marcelo! Essa foi rápida! Eu que pensei! Não, e nunca ninguém fez essa associação craque! Nunca! É a primeira vez! É uma criatividade! Seguinte, a Prefeitura resolveu juntar todos os viciados em craque do centro de São Paulo num cercadinho! Juro, gente! É o chiqueirinho de porco magro! Dá uma olhadinha! Dá uma olhadinha! Olha aí! É isso aqui, ó! Eles querem que os craqueiros agora fiquem nesse espaço! Parabéns à Prefeitura que acabou de criar a primeira Cracolândia com área VIP do mundo! Parabéns pra eles! Eles merecem as palmas do Brasil! E assim... Que ideia, Prefeitura! Tava tão bem lá na luta do combate ao craque! Faz isso! Craqueiro precisa de quê? De educação, oportunidade e não de um belo camarote! Acho que tá certo, né? Você vai começar a ver por aí craqueiro com pulseirinha e champanhe que pisca! Presta atenção! Vai rolar isso! Tá? Quer dizer, o pessoal usando droga é reunido a céu aberto! Não é um cercadinho, é uma rave isso, né, gente? É uma rave! Só que bem melhor porque não tem música eletrônica, né, Marcelo? Aqui eu também! Falar o seguinte, pra entender tudo isso, a gente, é claro, foi atrás das fontes que possam falar, que possam se comunicar com a gente e dar a sua versão da história. Vamos falar com o secretário municipal de segurança urbana, olha só o que ele falou. Primeiramente, eu quero dizer que isso aqui não é uma jaula, isso aqui não é um cercado, isso aqui é um campo, como um campo de futebol, é um campo pra concentrar os usuários de craque, é um campo pra concentração deles. Olha! Ai, meu Deus do céu! Vamos lá! Esse caso, gente, é muito bizarro. Um homem rendeu, presta atenção, Marcelo, um homem rendeu um casal de namorados adolescentes e levou eles pra um banheiro público no centro da cidade de Ponta Grossa, presta atenção, nome sugestivo, ok? O cara trancou a menina e sabe o que ele fez? O quê? Sexo oral no namorado dela. Ah, vai! Ah, não! É verdade essa história, Marcelo! Coitado do rapaz, o policial perguntou se o bandido tinha levado alguma coisa e ele disse sim, 5 mil espermatozoides. Ele levou e disse... É verdade isso. Porra! Porra! Essa também foi muito... Foi rápida essa. Foi rápida. Marcelo tá afiado, né? Eu escrevi na hora do almoço. Eu até escrevi antes. Imagina como é que foi a abordagem do bandido, chegou pro cara e falou, mãos ao alto! Digo, pau ao alto, pau ao alto porque eu vou me divertir. Não foi um sequestro relâmpago, foi uma chupadinha relâmpago. Isso aí foi uma... Hoje em dia não tem mais saídinha de banco, tem chupadinha de banco. Ou sentadinha de banco. Em vez de assalto a mão armada, agora tem assalto a barraca armada. Essa também foi muito boa. Em vez de latrocínio, leitrocínio. Em vez de homicídio doloso, homenzinho guloso. É muito boa. Homenzinho doloso. Foi boa. Homenzinho doloso. E no programa de hoje, senhoras e senhores, nós teremos a presença... É de um boneco humano. Sim. O Ken brasileiro. Mostra a foto dele, por favor. Esse cara resolveu virar o Ken da Barbie. E a gente trouxe ele no programa pra tentar entender a mente desse sujeito. É a coisa mais louca que eu já vi na minha vida isso, cara. E também tem o MC intelectual, que canta funk e dança sapateado. É o MC Galo, gente. Vai tá aqui, sim. Vai tá. Mas para um pouquinho. Para um pouquinho. Peguei até a deixa do final da música. Presta atenção. Mas música de suspense. Tem uma música de suspense? Mistério? Ontem, esse programa revelou uma celebridade. Uma nova celebridade que tá conquistando o Brasil. Sim. O Alex... Corta aí, corta aí, Abul. Porque eu preciso me concentrar nisso aqui. O Alex é repórter. A gente trouxe ele no programa, né, Marcelo? Nossa. E ele fez o quê? Bombou. Hoje, quatro horas da tarde, estava nos Trending Topics. Hashtag Alex na Band. Nossa, um sucesso. Um sucesso incrível. Ficou famoso. Ele ficou famoso na internet. Porque ele foi fazer uma entrevista com um jogador de futebol. Não conseguiu fazer pergunta nenhuma. A gente trouxe no programa para dar uma segunda chance. Porque se a Bandeirantes dá segunda chance para delinquentes que nem eu, não vai dar para o cara? A gente é bacana. O nosso repórter esportivo, dá uma olhada no que ele aprontou ontem por aqui. Dá uma olhadinha. Recebam o repórter Alex. Boa noite, pessoal. Eu estou um pouco nervoso, pois é meu primeiro clássico, São Paulo e Corinthians. Quanto que você acha que vai ser o jogo? Bota fé no São Paulo, não agarra o que o time está jogando aí, os últimos jogos. E sei lá. Muricy, uma palavrinha rapidinho comigo aqui, fazendo um favor. Muricy, aqui é trabalho? Olha o cara. Você também não trabalha? Não. Todo mundo está trabalhando aqui hoje. Não é só eu que estou trabalhando. Posso tirar uma foto para você, Muricy? Claro que pode. Adoraria contratar ele para trabalhar aqui, mas isso depende muito da repercussão na internet. É o seguinte, hashtag Alex na Bande. Isso aí. Sim, sim. E o Alex Zan, que é o nome dele, bombou. Estava no Trendy Topics até hoje, meio da tarde. Então você continua interagindo. A gente está querendo saber como é que é a aceitação realmente dele na hashtag Alex na Bande. Na sexta-feira ele vai voltar, vai fazer mais uma reportagem muito legal com a gente. Você não perde o programa também de sexta-feira. Mas o programa de hoje está bombando, gente. Você fica com a gente e agora é claro, é claro, senhoras e senhores, que nós vamos com o nosso Passou na TV. É o Passou na TV! Vai! E aí, Jousada? Chegamos para a alegria dos manos e a tristeza das invejosas. E depois da Catinha Fonseca declarar ser nossa fã, ganhamos outro admirador. Tamo bem na fita, Jão! Agora é tarde. Agora é tarde. Nova geração, com o Rafinha Bastos no comando, que para de me colocar nesse programa, pelo amor de Deus, no Passei na TV. Como é que é? Passei na TV? A gente bem que tenta aqui, viu, Marcelo Vasco? Mas você também não ajuda? André Vasco está pelas ruas. Sabe o que eu não faço? Sabe o que eu não faço? Nossa, eu estou totalmente lesado com esse sol na minha cabeça. Que caralho! Faz de conta que ele é nosso bicho, ele acabou de entrar na RedeTV. Eu falei RedeTV? Ele mesmo se entregou, se apavorou, né? Então vira para lá, Felipe, olha para a câmera. Qual é a cor do tapete verde? Que ridículo, fui agora. Acabou de confirmar a resposta sem perceber, você percebeu? Você percebeu? Eu falei a resposta, né? É truta. O cara tem vasco no nome e depois não quer ser zoado. Mas deixa isso para lá e vamos dar uma relaxada com a dica cultural do Crack Neto. Não leve para assistir nem o Homem-Aranha, porque eu nunca vi um cara chorar igual o Homem-Aranha. O cara só chora e o Capitão América só apanha. Não é bem assim, gente. Ele apanha, toma porrada, arrebenta. Mas no final ele é o que ganha, né? Ganha o quê? Ganha porque o cara vai lá e busca ele, amigo dele, rapaz. Ganha o quê que ele ganha? Você assistiu o filme? Assisti o primeiro. Não, esse agora. Então você não pode falar. O cara tem o bracinho lá, tem mecânico lá, bate, querendo que a perda esquerda. Vou contar o final. E eu vou dizer, I hate you. I hate you. Aí vai lá, o cara pega ele, deixa ele na margem do rio e vai embora. Gastei 70 conto para assistir esse negócio aí. Bem feito. Assiste He-Man. Assiste He-Man. Pelo poder de igreja. Entendeu? Ô, ranetão, contar o final do filme, ó, viu, é sacanagem, hein? Pior que isso, é o The Strubox. Ou melhor, o Tom Hanks brasileiro. Ele resolveu colocar uma tia para dirigir um videogame. E é claro que deu merda. Me corrija se estiver errado. Você tirou a carteira faz 20 anos. Mais de 20. E agora você acha que o simulador nasceu para você? Vocês nasceram um para o outro? Acho que sim. Eu acho que o simulador vai resolver meu problema. Então vamos para lá. Você lembra de alguma coisa? É, do lado. Então vamos lá. Vamos cender que as vezes ela se vira. Morreu. Então, como é que você morreu, tá tudo bem. Mas a gente vai tentar de novo, tá? Pode dar partida novamente. Isso. Isso, acelera. Engata a primeira. Age a primeira. Morreu novamente porque você não soltou o freio de mão agora. Terezinha, temos até o meio-dia só, hein? Ah, engata a primeira. Solta o freio. Morreu. Morreu. E morreu. E morreu. Vou sentar só mais uma vez. Puxa o freio de mão. Não puxou. Porque você tem que ligar o carro novamente. Olha só. Um aplauso para a Terezinha. Olha aqui sozinha. É, mano. Se desse uma raquete pro Tom Hanks, acho que ele dava uma chapuletada na cabeça da vózinha. E o Otávio Mesquita, hein? Mal chegou no novo emprego e já tá bajulando o patrão, puxando o saco. O que você acha que elas querem casar com o homem famoso, porque geralmente quem tem fama tem dinheiro? Ó, primeiro, eu só fosse mulher, Silvio. Ah? Eu queria casar com você. Eu não acredito. Aqui você é famoso, você é rico, é bonitão e é cheiroso. Baba-ovo de patrão. Isso é horrível. O pijama que você me deu é bonito, hein? É bonito. Como você ia pros Estados Unidos e lá é frio, aí eu mandei ele colocar uma flanelinha, assim, Silvio. Aquela flanelinha. Esse queima. E é verdade mesmo. Quando você gosta de uma pessoa do sexo masculino, é comum que você dê a essa pessoa pijama? É! Na verdade, eu queria ser o pijama, pra poder abraçar você. E aí? Comeu? Neto. Obrigado, Neto. Já falou tanta bobagem no futebol, agora bobagem no cinema. Ele tá atacando em diferentes frentes culturais, Marcelo Mesquita. Eu fico puto, bicho, que eu prefiro ter um filho viado que um filho crítico de cinema. Tá tudo bem, Má? Tá tudo bem? Recuperado, recuperado? Eu tô, porque aconteceu alguma coisa? Ah, não, eu senti que você tava numa energia estranha. Não, não, nada. O que é isso? Aqui tava um pouquinho apertado, acho que subiu sangue pra cabeça. Você tá feliz de tá fazendo um programa comigo, Marcelo Mesquita? Desde que você não me peça pra ficar me vaiando, eu tô. Safado. Foi o último dia, amanhã não tem mais isso. E agora, senhoras e senhores, olha só, nós temos um momento muito importante. Temos música de momento importante? Música de momento importante. Isso, trilha de momento importante. É o seguinte, a televisão brasileira, quando você fala... Caralho. Vagina. Não, vagina pode. Vagina não tem pi. Mas entra o pi nos palavrões, né? Fala um palavrão, Marcelo. Ah, comeria ele e o nenê. Ah, não, isso... Isso não entra o pi. Sabe o que entra? Sabe o que entra? Entra um braço, assim, ó. Entra um bração lá dentro. Mas assim, ó, vai entrando, faz um carinho lá no teu útero. É? E tira a sua alma, essa piada. É isso que essa piada faz. Ela tira, não tem pi. Tem o RH te visitando em casa. É isso que tem essa piada. É o seguinte. Mas quando a gente coloca o pi... O pi é o pi. Pi no lugar errado. No palavrão. No palavrão. No palavrão. Sei lá, tô afim de liberar meu... Isso, ó, por exemplo, entra o pi. Mas se você coloca o pi no lugar errado, muda o sentido das frases. É o que a gente mostra no nosso quadro Censura Livre. Quando você experimenta uma pi que você gosta, você costuma virar os olhos? Os manos vira saia. Meta a mão na pi que. Compre uma pi que do Piauí. Você já deu um pi que pra algum irmão que tenha lepo lepo pequeno? O que você tem a dizer do ratinho pra mim? Fala pra mim. Ah, eu acho ele um grande... Eu tava vendo ali na internet cada foto de... Os bonitinhos, lindos, até me mostram. Você é bom de bola, bom de ser travante, chupando um c*** ali com a esposa. O que que foi, Camila, que você tá meio desenchavida olhando pro rapaz? É porque eu fiquei chocada com o piercing dele ali no c***. É porque eu gosto de chupar, entendeu? Opa! O pernambucano é ciumento? É cabra macho, ciumento? Cabra macho, olha o tamanho da c*** do bicho. Eu quero dar c***ada porque eu me arrumei duas horas. Quando eu chego lá, o PM fala, minha senhora, o seu c*** está violado. Eu falo, não, meu c*** não tá violado. Eu adoro o c***, você sabe? E c*** mole que nem a gente gosta, né? Ou nem fale. Tudo depende do que você coloca na boca. Você sabia, por exemplo, o que o c*** faz você engolir tudo mais rápido? Você coloca o c*** pra mim? Eu coloco o c*** pra você. Ok. Eu acho... Eu vou te falar uma coisa. Fala. Flávia Freire, jornalista da Globo. Uma delícia. Ruia. Eu até diria que eu comeria, mas eu não vou fazer isso senão, ó. Ah, RH. Olha o bração. RH na cabeça. Olha o bração. Gente, seguinte. Não tem gente, Marcelo, que parece ser muito bem resolvida a favor de todos os temas. A banda toda ali. A banda. Pessoal sem preconceito nenhum. Sem preconceito. Tudo, né? Cheio de dinheiro. É. E a favor do casamento gay, a favor da liberação da maconha. São casados entre eles. São, são, é. Agora, quando o bicho pega na casa dessa pessoa, o que que acontece? Apresento a você o nosso Bem Resolvidão. Bem Resolvidão. Tchau, amor. Tô indo. Eu não volto tarde, tá? Não perguntei que hora você volta. Vai se divertir. Vai curtir com suas amigas. Tá bom. Amor, não é a chave do carro? Não, eu vou de táxi. O quê? É que hoje é rodada dupla e... Sabe como é que é o Bertão, né? Ele não deixa o copo da gente vazio. Claro. Que horas eu te busco, então? Imagina, amor, que eu vou te dar esse trabalho e arranjo uma carona. Se a gente estiver muito bêbada, eu fico na casa da Júlia. Amanhã eu vou direto pro trabalho. Tá? Eu já tô levando uma calcinha extra. Te incomoda? Hum, incomodar? Ele é uma faca-punta! Faca-punta vai dar pro garçom, vai dar pro segurança, vai dar pra todo mundo, pro Betão! Claro que eu não me incomodo. Vai curtir com as suas amigas. A nossa individualidade tá nisso. Vai se divertir. E eu não me importo. Porque eu sou... Irresolvidão Oi, pai! Oi, filha! Tudo bem? Hoje não dormi nada, mas eu tô ótima. Você é o Max, é isso? Tudo bem, tudo jóia. Você estava ali em cima, você estava... Tomando maconha, né? Ah, entendi. Não, mas não é isso, não. Vocês estão... Namorando? Isso. Não! A gente só transa. A gente, tipo, cresceu junto. Cresceu junto? O meu pai gosta muito do seu. O seu pai? Quem é o seu pai? Eu sou o Maxuel, eu sou filho do Severino. Porteiro da noite. Você é filho do porteiro? Da noite. Olha. Minha filha, é uma piscata! Que me tô criando uma bruna, sua fichinha! Uma bruna, sua fichinha! Fala com a puta! PUNTA! Eu criei a flora assim, no meio de criança, filho do patrão, filho do empregado, sem problema nenhum, sem preconceito. E que bom que você tem intimidade, afinal de contas, pra mim isso é muito normal, porque eu sou... E aí, filho? Chegando da faculdade, cara. Beleza? Eu queria te falar uma coisa. Pode falar, filho. Eu sou mais do que seu pai, seu amigo, seu companheiro. Pô, eu tô no quinto ano de engenharia naval. Pô, tá achando que isso aí não é pra mim. Vai fazer civil, então? Não, não, não. Não é isso, não. Quem sabe só tire umas férias, e você vai voltar revigorado, não sei. É, é por aí. É por aí. Eu quero viajar um mundo, sim, pai. Só que eu quero viajar com uma companhia de dança contemporânea. Que se apresente em países pobres, em campos de refugiados. E vem levando a minha arte pros quatro cantos desse planeta, entende? Pô, seu rabo! Pô, seu rabo! Tu é um saco de bosta! Bosta, bosta, bosta! Ih! Bosta, bosta! Ah! Vai ser feliz. Corre atrás do arco-íris. O pai te entende. Obrigado. Porque na verdade eu sou... Boa, Marcão! Nossa, boa. Boa, Marcão. Você sabe o que eu achei? Vai! Fala. Tem uma coisa muito curiosa nesse quadro que eu achei importantíssimo a gente falar como o mundo, né? O show business está evoluindo. Você viu que a filha faz uma parada da esposa, depois o filho parece mais velho que ele. Eu acho isso tudo... É uma coisa de movimentar um pouco a talidramaturgia. E o Marcão com 17 anos fazendo papel de pai. Olha que coisa bonita, né? Uma peruca. Uma peruquinha, por que não dizer? O nosso Marco Gonçalves, nosso repórter. Uma salva de palmas pra eles, meu irmão. Gosto muito dele. O nosso bem resolvidão. Acho que é isso. Os seres humanos são assim. Se comem a sua filha na rua, tem que comer em casa. É, é verdade. Tá ouvindo? É isso. Até por questão de não pegar nada fora. Nem em casa, sempre a comida é mais gostosa. Um DSTzinho, né? É. Marcelo Mestre, vamos entrevistar uma pessoa muito especial agora nesse programa. Eu quero entender a mente humana de uma pessoa, por que não dizer diferente. Quem é? Olha, Rafinha, ele não é filho do Chico Anísio, mas também é um boneco. Diretamente de uma lojinha de brinquedos, o quem brasileiro? Boa noite. Boa noite. Ô, Ken, levanta aqui, Ken. Olha o teu tamanho, brother. Caramba. Pois é, somos grandes, né? Você é grande, velho. Quanto você mede, cara? Um, oito, seis, por aí. E você? Eu tenho dois metros muito proporcionais, Brasil. Pô, nem uma palminha, porque eu sou proporcional. Eu acho que eu mereço uma palminha. Pô, pelo amor de Deus. Aplaudem uma mentira. É uma coisa impressionante. Ken, eu tenho uma série de curiosidades que eu andei te pesquisando, tá? Que papo é esse de que você é o Ken? Você tá com um boneco na mão. Esse aqui sou eu. Esse é você, é isso? Versão miniatura. Tá bom. Esse é você? Esse aqui? Tem lá. Cara, e por que você resolveu ficar igual a ele? É, na verdade isso começou há quatro anos atrás. Eu tinha uma obsessão por querer ser um boneco, assim. Aí surgiu essa obsessão. Por querer ser o Ken, o marido da Barbie. E por que você quis... Por que a obsessão especificamente pelo Ken? Assim, na verdade... Por que não pelo G.I. Joe, um Playmobil? Ah, porque o Ken e a Barbie são seres perfeitos, né? Todo mundo quer ficar perfeito, assim. Mas eles não... Você sabe que não tem vagina nem pinto, né? Mas eu tenho. Ah, então você tá faltando cirurgias em você. Então, aí aos 16 anos eu comecei a fazer cirurgia palatória. E eu comecei a me transformar num boneco. Tá. Que plástica que você fez pra ficar parecido com o Ken? Ao 17 eu fiz uma cirurgia que eu mandei lixar meu maxilar. Lixar? Isso deslocou aqui, deu uma lixada no meu maxilar aqui. Pra quê? Mas como assim? Pra lixar pra ficar maior o que? Não, pra ficar proporcional ao boneco, né? Ao rosto do boneco. Tá. Aí depois eu fiz meu queixo. Foi aqui, porque meu queixo era fundo. E depois meu nariz. Tá. Tá, ok. Deixa eu só tentar entender uma coisa. Isso aconteceu alguma coisa pra você querer ficar igual a ele? Alguma coisa mexeu com a tua cabeça? Então, na verdade, todo mundo falava que eu parecia com um boneco, né? Aí certo dia eu olhei no espelho e falei assim, nossa, realmente eu pareço com esse boneco? Só faltam alguns detalhes. Aí eu acabei pegando esses detalhes com cirurgias plásticas, tratamentos estéticos, pra ficar igual a ele. E qual é o barato de deixar de ser o Celso e passar a ser um boneco? Esse é o centro das atenções, chamar a atenção do pessoal, assim. Ter o rosto de um boneco, ser diferente. Eu vou botar do lado aqui, seu. Ah, você já faz a cara, né? É automático aí faz a cara do boneco. Olha pra aquela lá, aquela câmera lá. Isso. Você ficaria aí umas seis horas parado assim, né? Eu tô achando que eu tô parecendo com um boneco, com a Pepa. É verdade. Eu tô achando que eu tô... Eu pareceu... Eu tô parecendo com uma boneca. Eu acho que o Marcelo parece o vô da Barbie, né? Verdade? É verdade. Nossa. Chamou de vô. Marcelo ofendeu. Mas tudo bem, provavelmente o vô tem o castelo da Barbie, né? É verdade. Eu queria ver a briga do vô da Barbie com o Ken agora. Queria ver no gel. Nossa, vai... Porque assim, se você vira o Ken especificamente pra comer uma Barbie, eu até te entendo. Porque a Barbie é também um exemplo de beleza, não é isso? Com certeza, exatamente. E por que exatamente o Ken? Por que ele representa pra ti? O que ele representa pra mim? Primeiro que ele é marido da Barbie, né? Sim. E eu quero ser o marido da Barbie. E ele tem... Ele é bonito. Ele é bonito igual a mim, entendeu? A gente se parece. Você sabe que agora tem um monte de gente que olhou pra televisão e pensou assim... Marido! Tá. Tá que é o marido. Eu só tô passando o pensamento do Brasil agora. Talvez. Você quer realmente uma Barbie ou você quer um Bob, um DJ Joe, uma... Não, não. Eu quero a Barbie. É a Barbie mesmo. A Barbie. Você tá... Cara, você conversa comigo se olhando na televisão. Eu gosto de me ver. Eu tô percebendo. É. Você passa muito tempo se olhando? Passo. Eu acho assim... Quando eu tô triste, eu passo me olhando no espelho. Eu acho que a tristeza vai embora quando eu começo a me olhar no espelho. É uma coisa louca, assim. Eu não sei explicar o que é isso. Você tá falando sério? Você tá de sacanagem. É uma pegadinha da profissão. É uma pegadinha da profissão. Cadê o Ivo Holanda? Não, é verdade. É verdade, então. É verdade, cara. Quando eu tô triste, eu vou pra frente do espelho. Aí reflete a minha imagem no espelho. Tipo, passa a tristeza na hora. É mesmo? Uma coisa impressionante, assim. Você tá triste agora? Caramba, cara. Não, não tô, não. Eu que perguntei. Você já? Você? É. Não, perguntei. Se você tá triste agora. Às vezes, olhando pra cara dele, fica um pouco... Ah, entendi. Eu também. É o que eu sinto quando eu olho pro espelho, por exemplo. Eu tô entrando na depressão. Tem toda a razão. Eu tenho que olhar pra cara dele. Você fica alegre quando você se olha no espelho. Já é desde criança? Você sente isso? Que a sua imagem é importante? Eu acho, é. Desde criança. É uma coisa que eu não sei explicar exatamente. E pra você... Eu quero mostrar como é que você era criança. A mudança que teve. Porque você mudou. Mudou. Esse é o nosso Ken criança. Dá uma olhadinha na imagem. Ó. É. Ele era o Bruno e Marrone e virou... E virou o Ken. E aquilo aí são fotos que você mesmo tira? Eu te chamo de Ken ou te chamo de Celso? Tudo faz. Pode ser Ken mesmo. Pode ser Ken mesmo. Pode. Tá bom. E isso aqui é uma foto que você mesmo tira de você? Não, não. Isso aí foi uma ex-namorada minha que tirou, na verdade. Uma ex-namorada. É isso. E você, criança, você já tinha uns traços meio boneco assim, né? Tinha, o pessoal já falava. Eu acho que tudo começou quando o pessoal falava pra mim assim. Aos meus 15 anos, o pessoal falava, nossa, você parece um boneco. Aí eu falava, como assim, boneco, boneco? A sua profissão é ser boneco? Hoje é. Eu faço eventos. Quando você chega no hotel, é isso que você coloca. Profissão boneco. É, mas eu vendo isso. E aí você faz eventos, as pessoas te contratam. Olha, o Ken vai estar aqui. Exatamente. Teve um lançamento dos bonecos Ken que teve no Brasil agora. Eu fui nesse evento, foi bem legal. Assim, as crianças ficam loucas assim, quando me veem. Fala assim, é de verdade? Tipo, eu fico impressionado com isso. Tipo, é, eu sou de verdade. Você se considera de verdade? Você me considera de verdade? Às vezes eu acho que eu sou de verdade. Só às vezes. Quando que você não é de verdade? Quando às vezes que eu não sou de verdade? É. Ah, não sei explicar. Eu acho que eu sou um pouco da fantasia e realidade ao mesmo tempo, assim. Ok. Ok. Posso fazer uma perguntinha? Nós temos uma projeção. Eu queria fazer uma perguntinha. Por favor. Porque agora eu vou da Barbie que tá falando. Claro. Você não tem medo da velhice? Não tem medo de ficar velho. Porque a velhice muda. Eu, por exemplo, com 18 anos, eu também parecia um boneco, o João Bobo. Mas a gente vai envelhecendo e vai mudando a cara. Quando eu conheci o Rafinha, ele era até bonito. Olha a cara que tá agora. Ele era só esta bosta. Agora tá uma desgraça. Você não tem medo da velhice? Fica velho. E daí você vai ter que ficar puxando de tudo quanto é lado. É a pergunta mais longa do planeta, mas vamos lá. Eu acho que eu não preocupo com velhice agora, né? Só tenho 20 anos. Eu acho que isso vai demorar pra caramba. Nós temos uma... Olha só. Nós temos uma previsão de como será o Ken daqui a uns anos. 30 anos. Olha como ele vai ser. Então bota aí na tela. Vai. Chiquinho escarpa. Mas tem mais uma previsão ainda. Daqui a 60 anos. 60 anos. Como você vai ficar. Bota na tela. Calma. Desculpa, Ken. É o que tá guardado pra você. É bem que eu não vou pegar igual a ele, né? É crueldade. É crueldade. Agora me fala uma coisa. Ken é uma profissão? Você é o único Ken do mundo? Não, não. Existem dois Kens verdadeiros que sou eu e Justin Jedlicka, né? Que nós vivemos 24 horas como um boneco humano. Isso não é um personagem, não é nada. Você dorme maquiado de Ken, tudo? Não, eu não preciso maquiar pra... Ah, Ken. Pelo amor de Deus. Ken, você acha que eu sou? Não, é porque assim, quando eu fiz cirurgia plástica, quando você faz cirurgia plástica... Maquiagem também? Não, não. Quando você faz cirurgia plástica, você não vai tirar sua cirurgia plástica pra dormir, né? Automaticamente você é isso a 24 horas, entendeu? Eu tenho um rosto de boneco 24 horas, entendeu? Ah, você agora... Sim, entendeu? Agora você é assim... Uau! Vou lá, passo um pozinho na cara e fico ok. É muito louco isso. É, às vezes quando eu passo muito por na cara, o pessoal fala assim... Ah, se a Polícia Federal te pegar, você vai preso como tráfico de droga. Como assim, gente? Não, o que é isso, Ken? De maneira nenhuma. Nós temos uma imagem do outro Ken. O outro? Tem outro Ken. O concorrente? É o teu concorrente, é o vilão. Dá uma olhada aqui, aqui no Ken. Ó. Nossa. Mas esse é meio oriental. Ah, eu acho que ele parece o Clodovil quando era mais novo. É, o... Eu acho. Eu acho que ele é meio Candovil. É, ele é o Candovil. Ele é o Candovil. E aí, quem é esse cara aqui? Hã? Quem é ele? É o Justin Jedlicka. É um americano que também... Mas ele gastou 200 mil reais com cirurgias plásticas. Quanto você gastou nas suas cirurgias plásticas? Com cirurgia plástica eu gastei uns 30 mil. Eu não precisei gastar muito, assim. 30 mil? Quem paga isso? Meus pais. Graças a Deus. Os seus pais. Como é que você pede o... Como é que você... Eu quero que você reproduza a conversa. Você chega pro seu pai e fala... Pai, eu quero conversar uma coisa séria com você. Tá vendo esse boneco? Eu quero ser igual a ele. É isso que... Ah, mas não é assim, não. Peraí, eu vou explicar. Eu acho que os recursos... Não tem que contar pra onde vai o dinheiro, né? Porque se não, se fosse assim... Ah, você pede 30 pau, assim, de pai. Aí, de outro jeito, você aparece igual ao Ken, assim. É. Que louco, né, cara? Desculpa, eu tô muito assustado. E a da Barbie? Você tá atrás de uma Barbie agora, né? Eu tô. Eu tô procurando uma Barbie agora pra mim. Pro seu coração, pra sua vida? É, pro meu coração. As mulheres gostam de você com o teu look de Ken, assim? Gostam. É uma coisa estilosa. É uma coisa que chama atenção. Mulherada gosta de homem bem vestido. Não é verdade, gente? Qualquer coisa. É uma gravação isso aqui. Qualquer coisa eles responderiam assim. Gente, por exemplo, o Rafinha não é um cara bem dotado, pessoal? Não. Falou não. Pelo jeito o pessoal me conhece mais do que eu imaginava por aqui. Você, então, como é que... Pergunta aí. Tá falando da tua família. Como a tua família vê a decisão de você se transformar? Então, na verdade, no começo eles acharam estranho, né? Porque, na verdade, não é normal uma pessoa querer tornar um boneco de uma hora pra outra. Mas depois eles foram acostumando, assim. Eles viram que ficou legal, não ficou uma coisa estranha, entendeu? Agora, se eu fosse um Justin Jeddicka da vida, com certeza eles iriam assustar com isso. Você vê a diferença muito grande dele pra você. Com certeza. Ele parece um boneco, realmente, gente. Ele parece um boneco. Mas ele não parece o Ken. Eu realmente pareço mais do que ele, entendeu? Então, ele parece mais boneco do que o próprio Ken, é isso que você tá me dizendo? Não. Ele parece outro tipo de boneco. Eu só não sei o nome, a raça, a espécie do boneco que ele parece. Você tem uma invejinha. Rola uma intriga aí, hein? Ah, eu sou mais Ken que você! Aí eu sou, eu que sou mais Ken. Tem isso que eu tô sentindo aí. Ah, do Teidão. Eu sou brasileiro, tenho honra de ser brasileiro, entendeu? O Ken brasileiro. Eu tenho honra de apresentar o Ken humano brasileiro, entendeu? Ah, que o Ken poderia ter nascido em qualquer lugar, em Paris, em Londres. Onde é que você nasceu? Eu nasci em Araxá, Minas Gerais. Araxá. O Ken nasceu em Araxá. Vamos ver, então, agora a imagem pra... Você me diz se é Ken ou não é, ok? Você me diz. É Ken ou não é? É Ken ou não é? Ken como? Tá, vou te explicar. Aquilo ali é um mamilo. Aquilo é um mamilo. É do Ken ou não é do Ken? Deixa eu ver. É do Ken. É o Ken? Eu acho que é. Então, vamos ver se é do Ken ou não é. É do Ken. É do seu concorrente. É do seu rival. Olha. Palmas de desprezo dele. Agora, mais uma imagem. É Ken ou não é? Vamos ver. A gente vê um pedacinho. Ó. É Ken ou não é? Esse abdômen é do Ken ou não é? Não. Acho que não. Não é. Não é. Não é. Não é. Com certeza não. É do Ken. É do Ken. Ken, Ken. Ken no quê? Esse aqui. Quem é esse cara aqui? Você não sabe o que é? Mas Ken não é não. É o Marcos Mion. O Marcos Mion, mas Ken não é. É um pouquinho mais viado que o Ken. Vamos lá, mais uma. Mais uma imagem na tela. É Ken ou não é? Ó. É Ken ou não é? Não. Acho que não. Não é. Na tela. Você não conhece? Eu pensei que vocês iam colocar a minha foto. Você não conhece o Ken. Eu pensei que vocês iam colocar a minha foto. Pra gente acabar. É. Eu vou fazer a pergunta assim com o Ken aqui, tá? Pra gente acabar. Qual é o próximo passo pra você virar definitivamente o Ken? Qual é o próximo passo? Eu acho assim que eu tenho vários sonhos. Um dos meus sonhos é fazer um filme, um filme de bonecos humanos com a Valéria Luquianova. Imagina, um filme... A Valéria? A Valéria Luquianova, que é a Barbie humana. Ela é uma ucraniana que ela já fez várias intervenções cirúrgicas pra também virar uma boneca, né? Mas que coisa mais pervertida. Imagina um pornô do Ken com a Barbie. Não, eu quero o filme, entendeu, gente? Eu fiz a vida inteira isso. Tem gente casando no filme e tudo mais. A nossa vida. A vida inteira as pessoas fantasiavam do Ken com a Barbie. Ah, a Barbie é que assim, você quer transformar isso em realidade. Que sonho bonito, cara. Esse é um sonho pro futuro, bro. Imagina. Salva de palmas para o Ken. Obrigado, Ken. Obrigado, Ken. Vem cá que eu te acompanho até aqui. Palmas para o Ken. Não tô bem. Não tá legal, Marcelo? Não, não tô. Ei, para aí, para aí. Não foi, não tá legal? Eu tô entendendo. Eu tô... Eu me troquei, tô elegante. Nós vamos receber o cara mais elegante do funk. Você tá assim. Eu, o cara mais elegante do funk, botei... Você acha que tá muito ruim essa roupa? Não, você arruma direito. Tá bom, vai. Me arruma direito. Porque eu vou receber... Nós vamos receber uma espécie de uma mistura de música clássica com funk, né, Marcelo? Não merece respeito, não merece configuração. Eu acho que merece, sim. Por favor, chame o nosso convidado que eu tô preparado de roupinha nova. Vamos lá, vai. MC Galo! Uou! Sempre aqui, MC! Calma aí. Não dá pra não notar essa medalha. Que troféu é esse que você ganhou? Quem que você pegou que te premiaram? Você derreteu um troféu em prensa? O que que você fez aí, bro? Derreti a... Taça da Copa. Ah! A Júlia Srimet tá toda aí. É, tá toda aqui. Isso aqui é ouro mesmo, velho? Umas partes são ouro, outras partes são prata. Caramba, bro. O que custa isso aí, cara? Ah, é o esquema aí do patrocinador. Esquema do patrocinador. Não gosta muito de mim. Mas como é que é? Tem patrocínio? A galera dá ouro pros funkeiros hoje? Ah, pra mim pelo menos dá. Como é que é isso? Como é que rola essa história? Me conta. Ah, o que a gente faz? Tipo, ele... Eu faço uns vídeos dele fazendo meus ouros. Aham. E aí, tipo, é uma troca. É uma... Tipo, permuta com ouro, bro. Isso. Caramba, que louco isso, cara. Muito louco. Eu fiz até uma coroa, né, e tal. Faço umas dedeiras pesadas, assim. A gente tem foto da coroa. Vamos dar uma olhadinha. Isso é de ouro, parece, né? É. É o que eu ouvi falar, ô Galô. Olha isso. Isso era uma placa de ouro, bro? Era. Que louco. Galo. Foi do patrocinador. E quem são os brothers do lado? É o Dudu e o DJ Davidson. DJ Tang. Que não tem nenhum ouro, velho. Tem, tem, tem. Você nem vai dar uma pedrinha pros caras. Poxa, mano. Nada, né? Dudu sem vários, pô. Não, eu tenho a minha própria. Eu fiz também. Quero ver. Eu fiz de ouro. A coroa? Dá uma olhada lá. Tô falando igualzinha sua lá. Ó, é. Não, essa aí eu... Eu vi essa daí e fiz que eu fiz a minha. Essa é do Will I Am. Ele copiou. Eu fiz a minha. A minha é diferente. A minha é diferente. A minha é diferente. Mostra, parceiro. Aqui, ó. Ah, ah. Bista. Ah. Aqui, ó. Abra o corrigo. É bosta? Pô, bosta, produção. É bastos, produção. Não é bosta o meu nome. Que sacanagem. Fá bom, desculpa. Que ouro. Caraca, mano. Pesado, pesado. Deus do céu. Mas eu derreti essa coroa aí. Vem cá. Você canta o funk ostentação. Canto, canto. Me diz um pedaço de uma letra tua, Galo, que tá bombando na internet agora. Vai lá. Vocês vão me ajudar? Vamos lá. Sem citar marcas. Senão os caras vão ter que botar pii, pii. É um saco. Vai lá. Tem mulher bonita aí? Sim. Pô, você é cego, brother? Você vai estar na tua frente aqui, velho. Pô, eu tô de alco. Tem mulher bonita aí? E ela é gata, gata demais. Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz. E ela é gata, gata demais. Vou continuar, vou continuar, vou continuar. E ela é feia, é um jaburu. Eu pego no peitinho e eu como biscoito. E ela é chata, chata demais. Além de ser muito abusada, ela não faz do jeito que a outra faz. Beleza! Essa tá bombando, né, cara? Essa tá bombando, graças a Deus. Você fez clipe dela, disse que é o clipe mais caro do funk e ostentação. É, dizem por aí, né? Falaram, né? Vamos ver o pedacinho? Vamos, vamos. Vamos ver o pedacinho então do clipe, vamos lá. Cigaracinho. E ela é gata, gata demais. Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz. E ela é gata, gata demais. Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz. Nossa! Caramba! Pesado, pesado. Pesado, tá na hora, hein? Só mina gata. Só mina gata. Faltam essas daqui que tá aqui presente, né? Faltou, é? Mas a próxima mina é dela. É, faltou. Eu já entendi a tua estratégia. Você não pegou ninguém lá, você tá querendo sair daqui com alguém. Claro, claro. Tá sempre, tá sempre. A gente tava lá só pra trabalhar, né? Fazer o trabalho, né? E tal. Vem cá. Foi com a ostentação. Eu sei da história do rolezinho. O papo de que você é um dos precursores do rolezinho. É verdade essa história? Ah, não sou dos precursores do rolezinho. Mas de dar role no shopping. Porque não tinha esse nome, sabe? Como é que era o nome? Era tipo, vamos encostar no shopping pra fazer o esquenta, pra depois ir pra balada. Ah, para aí. Vamos encostar no shopping pra fazer o esquenta, pra depois ir pra balada. O nome rolezinho é muito mais fácil, né? Mais fácil. Mas torna muito, tipo assim, só cara de 13 anos cola. Rolezinho dá muito essa entonação, sabe? E colava de várias idades antes. Não era só o pessoal de 15, 14 anos. Você acha que a música, a letra que você faz, o funk e a ostentação, acaba frustrando um pouco a turma que não consegue consumir o que você consome, cara? Ou não, inspira eles a querer algo melhor na vida? Ah, eu acho que se não tivesse o funk e a ostentação, teno ou não teno, isso vai acontecer. Porque a gente já é cercado disso já. Não é só porque eu faço, eu sou só um tequinho a mais que faz isso. Sim. Só isso. Tipo, eu acho que os comerciais que a gente é bombardeado desde priveto já fazem isso, sabe? Porque o discurso de todo mundo quando vem, você fala, ah, eu queria ter um Playstation. Com certeza. Sabe, tipo, queria ter, ó, tô falando de marca. Pode falar, não tem problema. Playstation pode falar, na Maísa, grito, muito desesperado. Playstation, Playstation. Tipo, todo mundo fala, mesmo quando não tinha um funk, ah, meu sonho era ter uma parada e eu não tive. Quando ele vem, ele fica, ah, agora eu tenho. E você teve isso? Que é uma coisa que você queria muito ter, que hoje você tem condição de comprar? É, eu falei isso uma outra vez, que eu tinha, não sei se você lembra, umas calças que virava shorts? Aham. E eu falava, todo mundo na escola tinha, menos eu. Falei, vou ter essa calça, vou ter essa calça, vou ter essa calça. Quando eu consegui comprar, a moda era outra. Ficou velho. Ficou velho. E sempre aconteceu isso comigo? Sempre? Ah, aquele boot ali, tá, vou comprar. Na hora que eu comprava, já era o outro. Sim. Já era o boot com asa, o boot com alguma coisa, assim, sabe? Fala uma coisa, você não é só funkeiro, eu sei que você agora tá estudando, tá fazendo curso de atuação, Wolf Maia. Pesado. Hein? É louco isso, né? Você quer ser mais que funkeiro? O que você tá querendo? Não, eu quero ser um funkeiro completo, sabe? Tipo, estudado. Porque, tipo, da onde eu saí, a educação não era uma bosta, tá ligado? A maioria das escolas públicas, a educação... Eu vi isso hoje, quando eu fiz, vai, 20 anos, eu falei, meu, não tive muita educação boa, vou começar a estudar agora, agora que eu abri a mente. Tanto que eu aprendi isso meio que nos rolezinhos que a gente fazia, né? Sim. Que você falou que é rolezinho, então vamos falar, rolezinho. Claro. Eu comecei a ver a realidade de tanto jovem que colava ali e, às vezes, pensava só em roupa e essas paradas e a gente plantava uma outra ideia. Aí eu falei, meu, eu vou estudar aqui, eu vou começar a usar a minha arte pra tentar... É que nem, eu quero transformar, sabe? Hoje eu quero ser funkeiro que nem é no teatro. Se não transformar, não vale a pena pra mim. Você, hoje, quer ser, quer aprender um pouco mais pra sair um pouco do funk ou funk é o teu negócio mesmo? Funk é o meu negócio mesmo. Eu só quero trazer as influências pro funk. É isso. Eu não quero, tipo, ah, agora eu não sou mais funkeiro. Agora eu sou funkeiro mais ainda, sabe? Agora eu tô honrando de verdade, sabe? Trazendo novas referências. Novas referências e tal. Cara, você é um funkeiro erudito. Então eu quero que você cante a mesma música que você cantou agora há pouco, só que de um jeito diferente, no piano, bonitão. Você topa? Porra, eu vou tentar. A Burjan é o cara. Vai ser num drama, numa comédia. Aí você mostra toda a tua voz, o teu curso de canto. Às vezes que você transformou... Não, interessante que, tipo assim, eu tô aprendendo a cantar, eu cantava tudo errado. Tô aprendendo a cantar agora. Não tem problema, então agora vai. Ela é demais ao som de a Burjan, é só contigo, brother. Olha que bonito isso. Isso não é arte, isso é erudito. É só com você. E ela é gata, gata demais. Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz. E ela é gata, gata demais. Além de ser muito abusada, ela faz de um jeito que as outras não faz. Você vê que tem ali o eruditismo, tem a classe, tem o vigor, mas tem a falta de concordância do funk. Ou seja, continua sendo funk, não é? Claro. Funkeiro com muito orgulho. Não, mas não é, tipo assim, só porque é falta de concordância que... Mas é claro que não. Sabe? Faz parte da linguagem da rua. Mas hoje, que nem eu falei, eu comecei a querer estudar e eu, tipo, eu corrijo meu português hoje. Tento corrigir. Se eu vim aqui e falo errado, tipo... Qual o problema? Não dá nada, mas o bom é corrigir, sabe? Não é ruim corrigir, é ruim corrigir? É ruim vocês corrigirem? Eu não sei, cara, porque a linguagem da rua, ela é diferente, não tem frescura. A linguagem do dia a dia não tem frescura. Se entender, né? Eu não vejo problema nenhum. Eu tiro sarro, mas não vejo problema nenhum, imagina. Tem um cara no SBT que não sabe falar uma palavra em português, tá fazendo um puta, se você quiser, ó, o Brasil aceita, tá certo mesmo. Tem que ser do jeito que é, autêntico, não é? Claro. Vem cá, toca aqui. Obrigado, brother, mas, ó! Calma aí! Calma, calma, calma. Quer me mandar embora, parceiro? O Galo vai voltar daqui a pouco, fazendo um sapateado da hora. Topa? Claro. Então vamos ver. Tô aqui pra isso. Tá aqui pra isso. Vamos mostrar mais uma habilidade do MC Galo daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, você não sai daí! Não sai! Obrigado, audiência de vocês, obrigado, Marcelo. Foi legal, hein? Obrigado, Janaína, você que tá fumando. Olha só, amanhã tem mais Agora é Tarde, né, Marcelo? Tem Agora é Tarde, vai ser bacana. E vai ser depois do Polícia 24 Horas. Então você vê lá o pessoal sendo, né, sendo assaltado, o pessoal tomando tiro, e depois, aí você vem... Vê como é que eles ficam depois de ser assaltado e levar tiro. Exatamente. Somos nós. Vem aqui no programa. E agora, pra finalizar o programa, Marcelo, teremos uma atração muito especial. Nós teremos uma atração maravilhosa. Mistura de quê? Fung com sapateado e MC Galo. MC Galo. 5, 6, 7, 8. Essa é minha história de vitória. Nasci do meu gueto, favela, não sai da minha memória. Batalhei, lutei, venci, pra chegar onde eu cheguei. Conquistei vida de rei. Tromado é a roda do meu carro novo. É de ouro o cordão no meu pescoço. Minha cama é uma mansão, uma suíte, uma piscina. E na minha cama uma rainha. Essa mina só bebe o bem-custe, piroque com a um absoluto. Xandão para comemorar, foi na concessionária e comprou um jaguar. Dinheiro ela tem pra gastar, quem é ela que faz o que quer? Daria de tudo pra ter essa mulher. De melissa no pé, vestido, underjoy. A aeropostaria, ela sempre destrói o coração do playboy. E ela sempre se garante na atitude, na moda elegante. E ela é gata, gata demais. Além de ser muito abusada, ela faz do jeito que as outras não fazem. E ela é gata, gata demais. Além de ser muito abusada, ela faz do jeito que as outras não fazem. É assim, ó. A 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 Legenda por Sônia Ruberti